Tom Beddinger, Barbara Hershey, eles precisam salvar uma tribo ameaçada de extinção. Meu Deus, eles vão ser massacrados. E vão enfrentar todos os feridos numa terda brinda guerra. O Último dos Bravos, filme inédito. Hoje, em Tela Quente. Quem tem globo, tem tudo. Tom Beddinger, Barbara Hershey, enfrentando todos os perigos para impedir o massacre de uma tribo. Pare, pare você! O Último dos Bravos, filme inédito. Hoje, em Tela Quente. Oferecimento Chá. Esta marca pensa em você. A vida é um eterno perde e ganha, sabia? Você perde aqui, ganha ali, perde aqui, ganha ali. O Último dos Bravos, filme inédito. O Último dos Bravos, filme inédito. O Último dos Bravos, filme inédito. Não exerça tentações. Use igual. Fera Ferida, segundo capítulo. Eu voltei para destruir Tubiakanga e quem vive nela. E não vou descansar um só instante enquanto não concretizar a minha vingança. Flamel, inicia seu plano de vingança. Saiu tudo como você queria. Aluguei o casarão e provoquei o maior rebuliço na cidade. E deixa Tubiakanga de orelha em pé. Já estou começando a suar na calva. Olha, já está toda molhadinha. Fera Ferida, segundo capítulo. Nesta peça, em Vale A Pena Ver de Novo. Quem tem globo, tem tudo. Você sabe como usar um desses? Jogue 007 Clube em Mar com Rumble Pack e descubra o que acontece quando o 007 encontra em 1954. É nem tudo ou nada. Brasil Legal, amanhã na Terça Nobre. Chegou Bavária Tilsen, clara, leve e gostosa. Hoje é sexta-feira, chega de canseira. Nada de certeza. Pega uma bavária e põe na minha mesa. Hoje é sexta-feira. Traga mais cerveja. Hoje está por cheio. Estou pra lá, por meio da minha cabeça. Chega de aluguel. Chega de patrão. O coração no céu. E o sol no coração. Eu quero te ver, cão. Bavária, 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 Bavária. Bavária, Bavária, a cerveja dos amigos. Você tem certeza que dá pra instalar Sky aqui em casa, né? Diz ele que a gente mora longe, Diga. Ó, aqui só dá pra chegar de jipe, gente. O coração nas quatro, fala pra ele, Diga. É, porque o bairro aqui é tão longe que nem o asfalto chegou ainda. Eu só pede pra ele limpar os pés onde ele tá em casa, Diga. Aliás, como é que eles vão mandar a fatura do pagamento se nem o carteiro aparece? Você tem que abrir a boca, né? Alô? O Sky chega onde outras pés por assinatura não chegam. Não importa a cidade, o bairro ou a rua onde você mora.